E aí galera, beleza? Estamos iniciando mais um vídeo aqui, galera, de Farm Simulator 17 E galera, a série está de volta, a série Vida de Fazendeiro Galera, tamo aí... Mano, ainda não trouxeram, galera, todos os meus maquinários aqui ainda Pra galera, esse mapa, mas aos poucos vai chegando Então vamos entrar aqui no nosso Mass Effect 1, 2, 7, 5 Aê, beleza? E galera, eu estou com a G27 aqui Ó, tá neutro, vou colocar a primeira Olha aí, ó, eu tô com a G27 aqui, galera, só que eu tô com um probleminha pra gravar pra vocês, cara Eu ainda tenho que... É... Vamos dar uma rézita Ué, mano, minha ré não tá funcionando? Ah, tá no botão Ah, beleza Nossa, até pegar as manhas agora, galera, vai demorar pra caramba, cara Beleza, vamos engatar Aê, show E vamos lá Nossa, eu ainda tenho que configurar certinho, galera É, cada coisa aqui Bora Só caixa alta e baixa Ele tá trocando sozinho pra mim Eu tenho que resolver isso daí Não quer que troque sozinho pra mim, não, cara Olha aí Mas em breve, galera, já pro próximo episódio Já vai estar o câmbio funcionando certinho Deixa eu só chamar um outro cara aqui, galera, pra me ajudar Olha lá, ó Já tem um cara lá na colheitadeira Então, vou só chamar um outro cara aqui pra me ajudar a levar o New Holland Beleza, parceiro? Só seguir Beleza? Fechou? É nóis, vambora Vamos lá Galera, tem um negócio na tela É... Para usar o overplay durante o jogo, não sei o quê Tomara que não esteja pra vocês isso daí, galera Vou passar uma quarta aqui Tomara que não esteja, mano Senão vai ser chato pra caramba, cara E sim, eu sei que um 275 só tem 3 marchas Mas aqui no jogo tem 4 marchas Ih, galera, consegui atualizar o mapa Será que tá... Tá no lado do funcionamento deles, cara Nossa, é 7 e meia, mano Fazer o quê, né? Tem que esperar os caras abrirem aí, né? Aí, beleza 7 e meia chegou Vambora Tá, vamos arrancar de terceirinha já Aí, ó, o trator aguenta de boa Opa Deu meio que uma empinada aí, cara Vamos embora Aí Deixa eu ver se os caras vão vir ali, né? Ah não, liberaram o portão pra eles, então tá de boa É isso aí Portão tá liberado, todo mundo tá vindo Aí E galera, o problema Vou colocar uma terceira aqui O problema, galera De eu não tá filmando a G27 pra vocês Eu acho que vocês percebem No áudio No momento que eu vou Mexer no mouse E alguma coisa assim Muda o áudio pra vocês É por causa do microfone, galera Entendeu? Eu tenho que ficar Mais colado ao microfone Por causa da G27 Então é por causa desse motivo, mano Que eu não tenho um tripé ainda Um local pra colocar É, a câmera Onde que fique Opa Uma segundinha Pesou aqui, véi Não é louco É, num local que fique melhor Pra câmera ficar pegando o volante certinho, galera Beleza, vamos que vamos E também vai ter gente falando Mano, e esse, todo esse dinheiro aí Não sei o que Galera, vamos sair um pouco de Simulação da série aqui Esse vídeo aqui é mais mesmo Só pra mostrar pra vocês Que a série voltou Demorou um pouco Desculpa, galera A demora Mas a série está de volta aí, galera É Opa Vou passar por aqui, beleza E assim, galera Eu Fui no vídeo Que tava lá Limpando os maquinários, galera E os maquinários Que eu vi que a gente tinha Era esses O New Holland Tem vários outros tratores ainda, galera Por isso que eu falei Cara, eu comprei Por isso que eu pensei comigo, né Eu vou comprar Os principais Que é o que a gente iniciou Praticamente a série O Massiferson 275 E o New Holland E a colheitadeira Eu pensei Cara, eu vou comprar E vou ver mais ou menos Quanto de dinheiro A galera quer que eu continue No meu save Então, galera Comenta aí, galera Se eu compro exatamente O que eu tinha antes, né Ou vou comprando com vocês de volta Sei lá Eu não vou deixar aqueles Dois milhões lá Claro que não Não, não vou Então, galera Eu queria saber de vocês Quanto vocês querem Que eu fique de dinheiro No caso Quanto que valia A minha fazenda Comenta aí, galera Os valores aí Sei lá O que se aproximar mais aí A realidade É o que eu vou estar deixando Aqui na série E daí a gente vai comprando Tudo de volta Aí com vocês Então, olha Olha o Massiferson Tudo sujo já, galera Ah, e claro Comenta os modos Que eu utilizava, né Eu acho que um Que eu utilizava Era o Drive Control Né, por causa da tração Dos tratores Eu acho que eu utilizava esses Vambora Passar uma outra marcha aqui Segundinha Olha Eita, bruto Cara, os outros tratores Lá deve estar tudo sujo já, mano Se o 275 aqui Tá sujo Imagina os outros Cara, eu vou passar reto Nessa ponte aqui, cara Não vou desviar, não Ah, e sim, galera Agora, esse mapa aqui Tem cana de açúcar Galera Beleza Vambora Vamos passando Opa Alguém ficou pra trás lá, hein A colheitadeira Ficou pra trás, galera É, a colheitadeira Ficou pra trás Vamos ver Bom Vamos lá buscar ela, né Ah, mas você é barbeiro Também, né Tiozão Ô, louco Não, para, cara Você vai estragar Com a minha colheitadeira, mano Deixa eu te ensinar, hein Calma aí, desce, hein O cara é louco, mano Vamos lá Deixa eu voltar aqui, galera Aí Beleza Desviou aqui Desviou ali Tá louco Cara, é barbeiro, mano Não sabe que tem que desviar das árvores Meu caneco, mano E olha aí Como eu falei, galera Tudo sujo aqui A colheitadeira Galera, eu tinha uma outra A New Holland Só que a New Holland Era alugada, galera Ela não era minha É, eu falei do cara Mas acabei, né Batendo Assume aí, cara Beleza Ó, o cara até trocou de roupa, né Legal E vamos aqui seguir É, bem No meio, né Da pista Pra ele não bater novamente Vamos lá Primeirinha Segunda Terceira Deixa eu ver se a embreagem É, a embreagem tá funcionando, galera Só que mesmo assim Aparece lá Auto-clutch Não dá nada Calma aí Ah, é uma pedra Eu pensei Ué, mano Que negócio que é aquele Ué, galera Nossa, o mapa mudou muito, cara Ah, não Tamo chegando Tamo chegando Vamos dar uma acelerada aqui Aí, ó Todo mundo chegou Beleza Todo mundo passou lá da ponte, né Então Vamos indo Ah, e galera O que vocês querem dessa série, mano? Vocês querem que essa série seja diária no canal? Um dia sim E um dia não Galera, vai depender do apoio de vocês nessa série, galera Quanto mais likes a série tiver Quanto mais apoio ela tiver Mais a frequência de vídeos dessa série vai aumentar Então Vocês que, mano, cara Vocês querem aí essa série diária, mano Só depende do like de vocês, galera Tanto vocês curtirem, hein Esta série Aqui, pra quem não sabe Pra quem é novo no canal Pra quarta não Fiz segundona Vai de segunda? Vai Estou esforçando, mas vai É, pra quem é novo aqui no canal, galera E não sabe Essa série aqui É simulando ao máximo Tá, galera? Caso eu use aqui a G27 Não tá aparecendo pra vocês nesse episódio Mas eu quero já Pro próximo episódio Que já esteja aparecendo A G27 pra vocês E é assim, cara Trocando de marcha Tudo certinho aqui É, tentando, né Simular ao máximo possível Cara, acho que eles não vão subir aqui não, cara Não sei não Se um MFzinho aqui sofreu, mano E claro, galera Me mandem mods De... De mods brasileiros, cara Faz tempo que eu não baixo mods brasileiros Então quem tiver Links de mods brasileiros Pra mim baixar E tá trazendo aqui Pra essa série Deixe aí nos comentários Que isso vai me ajudar Demais, cara Vou deixar a série mais bacana Aí pra vocês E agora sim, cara Chegamos aqui na sede Eu acho que o caminho Que eu fiz Foi o mais longo Mais de boa Foi legal aí Pra gente estar conhecendo aí Um pouco do mapa A colheitadeira tá vindo lá O New Holland também Vamos ver É, não dá pra ver Por causa da carreta Olha lá A colheitadeira passou lá Legal Olha O cavalinho, mano Já tem um cavalo E já Dois É, mas a gente vai ter Um cavalo funcional, galera Logo mais A gente vai ter um cavalo Que a gente possa andar Com o cavalo, cara Que daí vai ser massa Pra caramba Olha aí, ó Chegamos na nossa base Ué? Nossa base Na nossa casa aqui E já temos uma vaquinha, cara Que legal Começamos aqui Com uma vaca Galera, faz quase um ano Que eu não trago Olha o gato ali, ó Andando dentro da terra Olha aí, ó Os caras chegaram Galera, faz quase um ano Que eu não trago gameplay Dessa série Aqui nesse mapa Então, cara Tô bem esquecido mesmo De como que Como que é Aqui esse mapa Bom, e galera Uma pergunta pra vocês É o seguinte Bom, galera Em todas as séries Ali é a nossa vaquinha É a única, né? Exato É a única Em todas as séries, galera O foco Pelo menos a maioria delas Aqui no canal É ganhar dinheiro Né? É ficar rico Milionário Mas, galera O que vocês acham Se eu pegar e colher Metade dessa lavoura Pra silage E metade Para milho Né? Aproveitar que tá no ponto Aqui pra silage O que vocês acham, galera? Faço silage Desse milho aqui Ou pego E deixo ele crescer mais E colho ele Normalmente Porque daí, galera Se a gente fazer silage Eu vou tá focando Em criação de animais Aqui nesse mapa O que vocês acham, galera? Fazer nessa série aqui Uma criação de animais Também? Ou colhe aqui Dali de milho Vende pra tá comprando Mais maquinários Aqui pra série Vocês que decidem aí Mas então É isso aí, galera Finalizando esse episódio Por aqui O retorno da série Agora sim Galera Como eu expliquei Essa série pode ser Até diária Aqui no canal, galera Mas, claro Vai depender do apoio Aí de vocês Então É isso aí, galera Finalizando esse episódio Por aqui Se gostou Deixa o seu like No vídeo Compartilha Lida demais Gostando no canal Caso não for inscrito Se inscreva Ah, e claro Comenta lá Qual que é o valor Que vocês querem Que eu inicie aqui De dinheiro Que eu tô com 2 milhões ali Mas, claro Que isso aí Eu não vou iniciar, né, cara? Comenta aí Qual o valor Que eu devo ficar aqui Na fazenda Mas, então É isso aí, galera Até a próxima See you, man